Estamos de volta com o nosso debate, o primeiro debate aqui da TV em Tempo, dentro do nosso programa da comunidade de todos os dias. A gente está falando sobre segurança pública. Nesse bloco, os candidatos vão responder a uma pergunta elaborada pela nossa equipe. Vamos conferir quais são as regras desse bloco. No segundo bloco, todos os candidatos irão responder uma pergunta elaborada pela produção do debate. O tempo de resposta será de três minutos para cada candidato. A ordem de quem começa e termina foi previamente sorteada. Nenhum candidato comenta a resposta do outro candidato. Gente, é impossível falar de segurança pública sem mencionar o nosso sistema prisional. Desde a rebelião, em janeiro de 2017, com a morte de cerca de 60 presos, as cadeias públicas passaram a ser pauta nacionalmente. Em maio deste ano, 35 detentos fugiram do CDPM no interior do estado. Teve fuga também em Quari, em janeiro deste ano. Em Manicoré, teve um agente. Tem um agente para 60 presos. Em Borba, um homem foi retirado das mãos de policiais e foi linchado pela população. Em Capiranga, já essa semana, acabou aí uma rebelião em um morto e 11 pessoas feridas. São quase 10 mil pessoas dentro do sistema prisional no estado do Amazonas. E aí a pergunta é a seguinte para os candidatos. E eu vou dizer para vocês qual foi o primeiro candidato de acordo com a ordem de sorteios. A pergunta é, quantos novos presídios devem ser construídos nos próximos quatro anos? E com qual capacidade de ocupação? Qual o valor desse investimento? Na realidade, é uma pergunta que se desdobra em muitas. De acordo com a ordem de sorteio dos assessores, que acompanhou junto com a nossa equipe um pouco mais cedo, o primeiro candidato que vai responder a essa pergunta é o candidato Wilson Lima, do PSC. Por favor, cronômetro na tela. É o mesmo tempo do primeiro bloco, ele vai ter três minutos, com um sinal sonoro faltando 30 segundos. E no encerramento do tempo, um último sinal sonoro. Candidato Wilson Lima, três minutos. É muito triste o nosso estado ser noticiado internacionalmente, ser conhecido no mundo inteiro por brutalidades como essa. No início de 2017, no dia 1º de janeiro, nós acordamos, quer dizer, fomos dormir com a notícia daquele massacre lá no complexo penitenciário Maniso Jobim. As fugas que têm acontecido têm sido rotineiras. Algo que tem nos deixado muito preocupados, porque quem sai de uma unidade prisional dessa, volta para a sociedade para cometer crimes. E o estado perdeu o controle do sistema prisional do estado do Amazonas. Como é que o estado não consegue ter controle de presos que estão entre quatro paredes? O investimento tem que ser sério. Nós precisamos revisar o contrato que é feito com a Humanizare. Hoje, o nosso preso, ele custa o dobro de outras unidades da federação. A gente precisa saber como é que material está entrando lá na unidade prisional. Como é que as armas entraram no massacre que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017. Como é que têm acontecido as fugas lá no CDPM? No CDPM, inclusive, os agentes penitenciários são pessoas que já têm 20, 30 anos de serviço público, que já estão estressadas, estão desgastadas, pessoas que estão em vias de se aposentar, que não têm a assistência necessária por parte do governo, não têm assistência física e nem psicológica. O estado tem que agir de maneira muito forte nesse sentido. Tem que respeitar a legislação. Mas quem está preso tem que entender que tem que cumprir sua pena. Ele não está ali numa colônia de férias, ele não está ali num espaço de lazer. Nós precisamos trabalhar com a tecnologia. Naquela área do quilômetro 8 da BR-174, onde ficam aquelas unidades prisionais, é preciso abrir uma frente, é preciso tirar aquele mato para dar visibilidade para quem está na muralha, porque hoje o bandido está montando acampamento a 100 metros da muralha. O bandido está jogando bomba lá para derrubar a muralha. É preciso colocar bloqueador de celular, é preciso rever essa questão da humanidade, das empresas que garantem a segurança nos presídios e dar apoio para essas pessoas, e saber onde é que estão essas falhas. Quem está facilitando a vida do bandido lá tem que sair do sistema. Em 2016, o governo federal mandou 44 milhões de reais para o governo do Estado. Esse dinheiro, Márcia, quase que voltou por falta de iniciativa do governo do Estado. Esse ano, nós temos também recursos. Recursos na ordem de 19 milhões de reais. Inclusive, o Ministério Público de Contas já moveu uma ação contra o Estado, obrigando o Estado a dar uma resposta sobre isso. E nós vamos aplicar corretamente esses recursos para garantir mais segurança para o cidadão que está aqui fora. Muito obrigada, candidato. Todo mundo que está acompanhando hoje o nosso debate, o primeiro debate aqui na TV em Tempo, pode acompanhar ao vivo pelo portal Em Tempo, pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter. E estamos ao vivo também pela região metropolitana e em Tefé, pela Rádio Mel. Alô, todo mundo de Tefé. Próxima candidata que vai responder a nossa pergunta é a candidata Lúcia Antônio, do PCdoB. Cronômetro na tela, por favor. Candidata, tem três minutos. Olha, eu quero falar nesse momento principalmente para as mulheres. Porque não existe uma cena mais chocante do que ver uma mãe chorando na porta de um presídio rebelado. É algo que mexe com o emocional de qualquer um. Nenhuma mãe sonha que o seu filho seja marginal. Ela não cria um filho para ser marginal. A gente cria o filho para ele ser feliz, para ele poder viver e ser produtivo. Infelizmente, nós estamos nessa sociedade injusta, desigual e esses problemas acontecem. Portanto, eu acho que o modelo prisional brasileiro precisa ser revisto. Nós não podemos ter esses presídios enormes, gastando dinheiro absurdo. Se gasta mais dinheiro com um preso do que para educar uma criança. Eu sou favorável a um modelo prisional que seja menor. E que este presídio menor possibilite a este preso a sua reintegração social. Através de uma profissão, através do conhecimento. Porque muitos que ali estão, são pessoas que não têm uma formação profissional nem técnica. Essas pessoas poderiam ser qualificadas durante esse período. Porque nenhuma família quer que o seu filho saia dali mais violento e pior do que quando chegou lá. Nós queremos apostar de que o ser humano é capaz de recuperar os valores essenciais da humanidade, que é o seu crescimento, não só material, mas moral e espiritual. Então eu penso que nós precisamos pensar num novo presídio, numa nova forma, um sistema prisional que favoreça a reintegração social dessas pessoas. Segundo, eu penso que a convivência com a família ajuda muito nesse processo. Essas pessoas ficam privadas muitas vezes da convivência social, da convivência familiar. É preciso nesse momento que este presidiário, que esta presidiária tenha o apoio e o amor da família. Porque a gente sabe que isso faz com que as pessoas adquiram um novo incentivo, um novo estímulo para mudar de vida. Nós temos muitas mães que hoje são utilizadas, meninas jovens ainda, que estão sendo utilizadas pelo tráfico de droga. E muitas delas vão para o presídio e deixam os filhos recém-nascidos, abandonados. É preciso, então, pensar num novo modelo, mas pensar acima de tudo, em como recuperar essas pessoas, porque eu sou contra esse ditado que vem sendo dito aí, que bandido bom é bandido morto. Não, o filho da gente tem que ser salvo para o bem. A senhora ainda tem 11 segundos. Pois é, eu acho que é isso. Nós temos que fazer um contraponto hoje em segurança pública. Tem uns que querem matar, tem os outros que querem salvar. Eu sou daquelas que querem salvar aqueles que, infelizmente, enveredaram. De acordo com a ordem de sorteio, o próximo candidato que fala sobre, que responde a pergunta sobre o nosso sistema prisional, é o candidato Omar Aziz, do PSD. Cronômetro na tela, por favor. Candidato Omar Aziz, o senhor tem três minutos. Veja bem, a gente não pode tratar o sistema prisional de uma forma, enfocar o sistema prisional, levar o preso para o presídio. Nós temos situações e situações. Foi ouvindo uma mãe que eu criei o Galera Nota 10. Aqui não compensa. Nesse campo de futebol que há pouco apareceu, nós criamos o Galera Nota 10 em várias áreas da cidade de Manaus, dando uma oportunidade ao jovem. Mas não é uma discussão de preso, não é uma discussão do café da manhã de nenhuma família. Ninguém senta à mesa para discutir o presidiário. Quando você tem um presidiário lá, tem uma mãe ou um pai chorando aqui pelo mal que aquele preso fez alguém aqui na sociedade. E a gente não pode culpar só a sociedade porque aquele cara foi preso. O Estado precisa dar oportunidade a essas pessoas. Quando eu fui governador, há pouco o Wilson Lima falou, 2.500 policiais militares entraram no concurso de 2011. De 2009, os concursados para delegados e policiais, eu mandei chamar todos aqueles. Coloquei defensores públicos em todo o Estado do Amazonas para que, num triplé, Defensoria Pública, Ministério Público e Justiça pudéssemos agilizar o julgamento dessas pessoas. Porque existe um contingente dentro dos presídios, enorme, que não foram julgados, que não foi analisado o caso. E nós temos que ver caso a caso. Tem presidiários que têm que estar no sistema diferenciado, dentro do sistema dos presídios, e tem outros que é outro. Porque tem o usuário que está lá dentro sendo comandado pelo narcotraficante, pelo chefão. Hoje, nós falamos aqui, e todo mundo está falando a mesma coisa. Crime é organizado. O crime é organizado e o Estado está desorganizado. O crime é organizado. A segurança pública está desorganizada. Cada vez mais, improvisação. E isso nos preocupa. Porque quando você está falando de segurança pública, você está falando em vidas, em pessoas. oportunidade de gerar emprego, oportunidade de renda para as pessoas, para que eles não se envolvam. Hoje, um jovem é cooptado com muita facilidade por um traficante para receber 30 reais por dia. No final de semana, o pai está desempregado, a mãe está desempregada, ele tem mais dinheiro que os pais. O pai perde autoridade com aquele jovem, com aquele rapaz. O Estado precisa ocupar esses espaços. Não é aumentando somente o número de presídios que nós vamos resolver o problema de segurança pública. Nós temos que ter firmeza e autoridade para que o crime organizado seja combatido por um Estado mais organizado. E é isso que nós vamos fazer. Iremos construir presídios. Sim. Mas é um debate que vamos travar com a sociedade. É necessário mais presídios? É necessário mais presídios. Mas temos que trabalhar na prevenção. Não é aumentando o número de presos que nós vamos diminuir a violência aqui fora. Porque o crime está organizado. Muito obrigada, candidato. Agora, na ordem das respostas, quem vai falar é o Berg da UGT, o candidato Berg da UGT, do PSOL. Ele também tem três minutos. Por favor, cronômetro na tela. Três minutos. O senhor pode responder a pergunta, candidato. Nós temos dito ainda agora que são sete presídios que têm, em média, mil e trezentas pessoas ali dentro presas. Nós temos também ouvido a sociedade e a primeira providência que nós vamos fazer no nosso governo justamente é rever esse contrato com a humanizária. Nós temos visto que eles não estão cumprindo aquilo que foi acordado, o que deveria, pelo menos, ser feito pelo contrato. As pessoas estão entrando e saindo dentro das penitenciárias, dentro dos presídios, levando droga, levando armas, que foi justamente o que aconteceu para que acontecesse essa situação desse massacre que aconteceu. Eu, particularmente, acompanhei os peritos que, naquela época, eram nossos parceiros do sindicato. E, lá no IML, nós vimos também as condições, como foram, chegaram aqueles corpos naquele momento. E muitas mães choraram, muitas mães chegaram ali, muitos parentes, porque viram os seus parentes ali naquela situação. Alguns tiveram alguns compromissos, ou seja, algumas culpas para pagar, realmente, para a sociedade, e outros porque estavam ali naquele momento, na hora errada, no lugar errado, e suas vidas foram ceifadas. Pela prevenção, nós temos que fazer com que essa situação, ou essas pessoas, não cheguem lá no presídio. Tem que ter medidas sócio-educativas. Nós temos que fazer com que o preso, também, ele trabalhe lá dentro, nas situações de fazer a comida dele, que ele possa trabalhar, que ele tenha uma profissão, que se pague lá dentro. Não é só dar um auxílio-recusão para que ele, quando sair de lá, ele bote um dinheiro no bolso e, sem ter oportunidade de emprego aqui fora, ele volte para o tráfico, ele volte para o crime. Não adianta criarmos só penitenciárias, porque nós vamos continuar criando pessoas, colocando pessoas lá para serem bandidos. É o que está acontecendo hoje. Nós temos que rever a nossa maneira de fazer o sistema presidencial, o presidial. Então, do jeito que nós estamos vivenciando hoje, a violência chegando muito fácil, as drogas entrando dentro das delegacias e dos presídios. E esse retorno que ele vem para nós, volta como violência, ou alguém mandando lá de dentro que alguém assassine alguém ou tira a vida de alguém aqui, fazendo com que as famílias fiquem em luto. É isso que nós não podemos compreender e aceitar. É por isso que eu penso que o nosso governador, que se ausentou disso, não veio para esse debate, porque é difícil ele explicar por que ele está deixando esse caos para nós no nosso Estado. A nossa falta de segurança, por falta de gestão, é que está fazendo com que essas situações, temos que criar presídios, botar as pessoas presas. Mas tem pessoas ali dentro, que aí eu também conclamo que nós temos que fazer uma parceria com o Ministério Público para que a gente reveja quem está preso lá e deve ficar preso ou já cumpriu e venha ressocializar e venha para a sociedade e produzir. Precisamos de pessoas aqui fora que sejam ressocializadas. E com a educação, a gente consegue combater que as pessoas não vá lá para dentro do presídio. Ninguém quer ninguém preso. Ninguém quer um filho seu lá ou alguém aqui chorando. Muito obrigada, candidato. Na ordem de sorteio, o próximo candidato que vai responder a pergunta e vai falar um pouco sobre o sistema prisional é o candidato Davi Almeida, do PSB. Cronômetro na tela, por favor. Candidato Davi Almeida, o senhor tem três minutos. Até o ano passado, a situação era bem pior no sistema prisional. Eu fui governador interino por pouco mais de quatro meses. Inaugurei o CDPM2, o presídio mais moderno aqui da cidade de Manaus, onde existe até clínica de reabilitação. É verdade. Agora, sabe por que está faltando policial para fazer a segurança pública? Sabe por que nós estamos vivendo essa onda de insegurança? Sabe por que é preciso um programa de televisão para debater só segurança pública? É porque o seu dinheiro está sendo mal aplicado. o nosso dinheiro está sendo desviado. O jornal Amazonas em Tempo publicou ontem uma matéria de uma licitação de 113 milhões de reais em que a empresa vencedora ofereceu uma proposta de 75 milhões de reais. Sabe o que aconteceu, telespectador? Essa empresa foi desclassificada. Desclassificaram a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Sabe para quê? Para beneficiar uma empresa que ofereceu uma proposta de 112 milhões de reais. Só nesse contrato são 36 milhões de reais que serão desviados. Sabe por que falta segurança? Sabe por que falta policial? Sabe por que falta remédio no seu hospital? Nos nossos hospitais? é porque num livro que custa dois reais e dezoito centavos, o governo está pagando cinquenta reais denunciado pelo deputado Sabarrez e pelo jornal Amazonas em Tempo. É por isso que vai faltar dinheiro. Falta dinheiro? Falta recursos para investir? Porque o nosso dinheiro é mal empregado. O ralo da corrupção nesse Estado é muito grande. Eu quero te dizer uma coisa. Existe solução para os problemas do Estado do Amazonas. Quando os gestores públicos respeitarem o cidadão, como é que o gestor público vai te respeitar, o atual? Ele não vem nem debater os assuntos de segurança pública. Ele não sai nem da casa dele para discutir, para ver os problemas da sociedade. É por isso que eu quero te dizer uma coisa. Existe solução para o problema da segurança pública no Estado do Amazonas. Eu fui governador interino e fiz a minha parte. Em pouco tempo, eu quero te dizer que eu fiz mais do que governadores em quatro anos de mandato. em apenas quatro meses, eu fiz realizações grandiosas nesse Estado. Eu estou aqui para te dizer que o Estado do Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver. O policial valorizado. Eu não queria aqui falar sobre presídios. Nós que até devemos investir é em educação. Em vez de investir em presídios, investir em educação. Dotar os nossos jovens de uma condição em que ele possa ter um futuro melhor. Mas isso só vai acontecer, meu amigo, meu irmão. se nós mudarmos, se nós rompermos com essa prática. Os governadores nesse Estado só lembram de nós de quatro em quatro anos. E é isso que nós devemos romper. Ainda existe solução. A solução é mudarmos as coisas que estão aí. A mudança é 40. Muito obrigada, candidato. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos que estão acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, pela internet, pelo nosso portal Em Tempo. Agradecer a audiência dos municípios do nosso interior do Estado, Manaquiri, Careiro da Várzea, Cacau Pereira, Interfé, todo mundo ouvindo a gente pela Rádio Mel. São 12 horas e 30 minutos, a gente vai encerrando esse bloco e daqui a pouco a gente volta com mais um bloco onde o candidato vai perguntar para o outro candidato de acordo com a ordem dos sorteios. A gente volta já já, não sai daí não.